Meu nome é Annie Fanelli. Logo, eu serei editora da New York Times Magazine. Sua voz é simplesmente inigualável. Em seis semanas, eu vou me casar numa cerimônia luxuosa, mas de bom gosto. O look vem pelo dinheiro. Vamos, amor. Mas eu ofereço algo que nenhuma herança pode comprar. O risco. Ame o trabalho e odeie os bebês. Eu tô bem perto da vida que ninguém pensou que eu merecia. Essa é a Annie. Prazer em conhecer. Senhor Lawson, sou eu. Tiffany. Tiffany? Tô fazendo um documentário sobre um incidente na sua escola. Restam muitas questões que você nunca respondeu. As pessoas querem saber se você foi uma heroína ou uma cúmplice. Como vai ser quando eles descobrirem o que aconteceu? Como pode não me contar sobre isso? Eu carrego essa história horrível comigo sozinha por anos. Eu acumulei essa raiva dentro de mim. Não sai daí! Não encosta em mim! Eu não sei o que eu sou. E o que eu inventei. O seu ex-colega de classe fez queixas contra você. Não fala sobre o que aconteceu naquela noite. Você tá realmente tentando me ameaçar agora? Você tinha que revelar os detalhes sódidos pro mundo inteiro. Você gosta da sua vida, Tiffany? Às vezes eu me sinto uma boneca de corda. Vire a chave. E eu digo exatamente o que você quer ouvir. Eu sou. A CIDADE NO BRASIL